Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre a mala da maternidade da mãe onde eu vou compartilhar com vocês dicas preciosas e valiosas que vocês precisam ter pra na hora de montar a sua mala aí você não esquecer nada. Então se você quer conferir, vem comigo! Então gente, vou começar aí o vídeo da mala da maternidade. Vamos iniciar com as camisolas. Camisola de mãe de maternidade é basicamente isso aqui, gente. Tem sempre que ter essa partezinha aqui em V pra te facilitar bastante na hora da amamentação. Então vou mostrar pra vocês as minhas escolhas e você tem que escolher três. Escolhi essa aqui de oncinha, tá vendo? Tem uma rendinha na parte do seio, tá? Ela bate mais ou menos na altura do meu joelho. Escolhi também esse pretinho básico aqui, ó, caso não dá pra mostrar em vídeo. Mas ele é todo pretinho, com paninho bem molinho. Também tem essa partezinha aqui, ó, pra amamentar e uma rendinha aqui na parte do seio pra você ficar sexy. E também escolhi essa aqui, mais molinha, com uma estampa mais limosinha, pra colocar se tivesse um pouquinho calor, também com essa partezinha em V pra facilitar na hora da amamentação. Gente, é essencial também você levar uma cinta, uma cinta na sua bolsa. Eu escolhi essa aqui, ó, que prende aqui embaixo e ela tem um zíperzinho aqui, ó, que abre aqui, ó, do lado. Eu preferi bem essa aqui do que aquela despartilha, que eu acho que prende muito e também machuca, um pouquinho incomoda na barriga. Precisa até eu ter aqui em casa, tá? É feio? É feio, mas tem que mostrar. Calço aluna aqui da vovó mesmo, tá? Porque são elas que vão te deixar bem seguras depois do parto, né? E também pra colocar o absorvente pós-parto você vai se sentir mais confortável do que você levar aquelas pequenininhas, né, gente? Então essa aqui, levar essas grandonas faz total diferença. Então eu levei umas três ou quatro, que isso também pode se sujar e tudo, vocês sabem, né? Essas coisas de mulher. Então eu levei umas quatro calcinhas dessas da vovó, tá? Os quartos costumam ter sempre ar-condicionado, então é bacana você levar uns paresinhas de meia. Pode ser uns três pares. Tem uma coisa que o hospital sempre fornece, que é sabonete, shampoo, toalha, mas você também pode levar a sua mala. Eu, por exemplo, levei, que é a toalha e os sabonetes. Falando de itens de higiene, eu também levei uma escova, nesses estilos assim, raquete, que desembarassa melhor o cabelo, tá? Desodorante, pra você ficar chorosa. Escova de dente, pasta e enxaguante bucal. Eu ganhei muitas amostrinhas no meu chá de bebê dessa pomada aqui, que é pra você passar em volta do seio, quando você começa a amamentar. E ela me ajudou muito, que eu passava, toda vez que o bebê acabava de mamar, eu passava um pouquinho no peito e ela me aliviava muito nas dores. E na cicatrização também me ajudou bastante. Outra coisa que me ajudou também, muito na cicatrização dos seios, foram essas conchas aqui, ó, de amamentar. Na minha primeira gravidez, eu não conhecia e eu não usei. Então eu tive um pouquinho de dificuldade pra cicatrização. Mas agora, na minha segunda viagem, eu coloquei na minha mala e me ajudou bastante, porque ela deixa o peito sem contato direto com a roupa e aí deixa o peito meio que respirar, sabe? E quando o bebê mama, nas primeiras mamadas, realmente é dolorido e machuca e isso vai ajudar muito na cicatrização. Falando nisso, também tem dois itens que eu não tenho aqui agora, mas que eu levei na minha mala da maternidade, que é o absorvente de seio e o absorvente pós-parto. Vou mostrar pra vocês os itens básicos que eu levei de maquiagem. Levei essa basezinha aqui da Mary Kay, porque com ela eu não preciso usar pó e aí pra passar uma coisa só, então me facilitou bastante. Pra aplicar essa base, eu levei esse pincelzinho aqui, que eu já contei em vídeo, que é um pincel que eu gosto muito pra aplicar base. Levei rímel, levei essa máscara aqui de volume. Levei esse blush aqui com espelhinho, pra me facilitar na hora de maquiar e esse pincel aqui pra blush. E levei também um batonzinho cor de boca e lápis de marrom, pra ficar aquela coisa mais natural, acordei assim, tudo natural. Levei também presilha pra prender o cabelo. Demaquilante, eu levei esses assim, que são amostrinhas grátis que você ganha na loja. E aí eu aproveitei que eu tinha aqui em casa e eu levei a amostrinha, pra não ter que levar o produto que é grande, né? Então eu levei a amostrinha. E gente, perfume, não é muito recomendado você usar perfume assim que o bebê nice. Por causa do cheiro, pode incomodar, o bebê ainda é muito sensível. Mas a gente sempre leva, né? Porque a gente escolhe os castoróis. Então eu peguei essa caixinha aqui que é de guarda-ob. E botei essas amostrinhas assim, ó. Porque aí ela vem tipo com um pincelzinho, só pra eu passar aqui assim, né? Só pra dar um cheirinho, né? Castoróis. Tô eu aqui gravando a caba luz. Gente, eu tava gravando o vídeo e simplesmente acabou a caba luz. Só muito boa. E eu queria muito terminar logo essa matéria pra colocar logo o vídeo no ar. O look veio me ajudar aqui a terminar esse vídeo, olha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu queria fazer muito. E se você gostou, não deixe de dar o seu gostei. Se inscreva aqui no canal. E minhas redes sociais vão aparecer aí pra vocês continuarem me acompanhando fora das salinhas do YouTube, tá? Um super beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, look. Tchau. Tchau. Tchau.